Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério, como você bem sabe, eu sou agente de organização escolar e sempre estou comentando aqui nos vídeos a respeito do cargo e a respeito da educação em si. Embora eu trabalhe com outros concursos, procuro estar tentando passar em outros concursos, faço curso de pedagogia, pretendo ser professor, depois diretor, mas no momento eu sou agente de organização, então eu tenho sim que honrar o cargo que assumo, mas também acredito ser razoável a pessoa procurar mudar de cargo, procurar ganhar mais valorização profissional, também é muito importante. E você sabe que o canal aqui é um canal de diálogo e há muito tempo eu vinha falando sobre um documento, um termo de compromisso, um termo de responsabilidade que o governo ia enfiar nos pais para o governo se eximir, se eximir de responsabilidades. Na época que eu comecei a falar isso, o pessoal achou um absurdo, tudo parecia muito estranho, mas assim, esse canal é aberto ao diálogo. Muita gente conversa comigo, recebe muita mensagem no WhatsApp, muita mensagem no Face, e a gente acaba descobrindo algumas coisas, alguns vazamentos acontecem. A rádio peão é muito forte. E eu disse, com exclusividade, detalhes numa live sobre o Zoom 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 que vinha rolando, e faz tempo, olha só. É o seguinte, eles vão emitir um documento, já deve ter sido criado, se não foi, vai ser feito, um documento chamado de termo de responsabilidade. Esse termo de responsabilidade será entregue aos pais, antes das aulas começarem, então o pai vai assinar antes mesmo de ter aula, se responsabilizando, caso a criança seja contaminada ou caso aconteça algum problema com relação à volta à pandemia. O governo vai fazer um documento, eximindo ele, governo, eximindo João Dória, e qualquer prefeito dê responsabilidades. Então o pai vai assinar, se a criança pegar coronavírus, sei lá, de repente ficar internada, não adianta querer correr atrás da justiça, pedir indenização, processar o governo, processar João Dória, não adianta porque terá a assinatura do responsável, se responsabilizando por esta volta à pandemia. E o que aconteceu? Realmente este documento saiu, começou a rodar aí na SU-3, na diretoria de ensino, na região SU-3, este termo de responsabilidade, saiu, acho que foi na terça-feira, começou a rodar por aí, deu muito, muito bafafá, muita confusão. Basicamente o documento diz o que? O seguinte, ele tem duas opções, ou o pai vai levar o filho para a escola, ou não. São duas opções lá. Se o pai não aceitar levar o filho para a escola, ele vai assinar lá e assinar, ele tem que garantir que a criança vai fazer as atividades e entregar as atividades de forma online. Ou seja, o governo tira a responsabilidade dele de garantir o acesso à internet, a criança, e joga para o pai. Porque estamos falando de uma realidade muito complexa. Não é só, não existe só classe média na escola. Existe a classe pobre, aliás, a classe pobre é um número muito grande. Talvez não seja a maioria, talvez não seja a maioria das crianças que não tem um computador, um celular, um tablet. Mas existe, ainda que seja uma minoria, que não tem acesso a nenhum desses recursos. Então você não pode jogar para o pai essa responsabilidade, de ter acesso à internet, de ter os equipamentos, e de garantir que o filho vai conseguir estudar de maneira remota. Realmente é um primeiro absurdo. O segundo absurdo, este realmente é demais. Se o pai, olha só, presta atenção, se o pai aceitar que o filho vai para a escola, ele vai assinar lá que permite, ele está dando ciência de que se a criança for contaminada, ficar doente, a responsabilidade é do pai ou da mãe, do responsável. Ou seja, você assina falando que o filho vai para a escola, mas se ele ficar doente, pegar coronavírus, a culpa é sua. Não é da escola, não é do governo que abriu a escola. A culpa é do pai que mandou o filho e diz mais. O item 1 da segunda opção, um verdadeiro absurdo. Eu vou ler para você como que está descrito lá, como que isso está lá no documento. Olha só. Cajo haja contágio com Covid-19, me responsabilizo, aí o pai se responsabilizando, pois o vírus circula em todo mundo e não somente na escola. Então, o governo tira o dele da reta e deixa a bomba e deixa a responsabilidade para o pai, para a mãe. Um verdadeiro absurdo, é tão absurdo isso, essa ideia é tão maluca, gente, que até a Rede Globo repudiou essa atitude e ela fez uma matéria. Olha só. Na Rede Estadual Paulista, a previsão é que as aulas só voltem a partir do dia 8 de setembro, mas isso só vai acontecer nas regiões que estiverem por pelo menos 28 dias consecutivos na chamada fase amarela do Plano São Paulo. Aliás, aqui na cidade de São Paulo, já tem escola enviando um termo de compromisso para que os pais se responsabilizem caso os filhos que retornem às aulas presenciais fiquem doentes. A produtora Carolina Giancola teve acesso a um termo de responsabilidade de que várias escolas da Diretoria de Ensino Regional Sul 3 distribuíram para pais ou responsáveis pelos estudantes da rede estadual. O documento traz duas opções aos pais. Declarar que o aluno não retornará às aulas presenciais e que está ciente das obrigações do cumprimento das atividades nas plataformas digitais. Ou declarar que o estudante vai retornar à escola e que caso haja contágio com a Covid-19, a responsabilidade de quem autorizou que ele voltasse a frequentar as aulas presenciais, porque de acordo com o documento, o vírus circula em todo o mundo e não somente na escola. Para esse infectologista, os pais não devem assumir essa responsabilidade sozinhos. A gente tem que ver qual é o contexto dessa criança. Essa criança vai voltar para os avós, para uma população que tem risco de pegar uma doença grave, ou ela vai ficar em casa, qual é o transporte que ela vai utilizar e se ela vai ter risco de pegar a doença por conta disso. Tem que ter tudo isso alinhado, explicando os benefícios e os riscos e não simplesmente os pais decidirem isso. Pois é, e como você viu, a produção do Jornal Hoje apurou que várias escolas encaminharam esse termo de responsabilidade para os pais. Mas a Secretaria Estadual da Educação de São Paulo afirmou que essa iniciativa foi de apenas uma escola e que teve a intenção de realizar uma sondagem junto aos pais e responsáveis, essa única escola, segundo a Secretaria. A Secretaria disse ainda que qualquer documento entregue pelas diretorias de ensino tem que ter o conhecimento do secretário para que seja validado. Diante de tudo isso, faça seu comentário. O que você acha disso? É um absurdo. Você vai assinar esse documento? O que você pensa sobre toda essa situação? Agora, diante de tudo isso, eu acredito que o governo vai ter que pensar em outra coisa. Vai ter que mudar essa estratégia dele porque esse termo de responsabilidade pegou hiper mal, muito mal. Está sendo muito criticado nas redes sociais. A imprensa já criticou. Realmente, é um documento que não há condições, não tem como isso ir para frente. Não existe isso. O governo jogar uma responsabilidade dele, que ele está abrindo a escola, ele que é o responsável, ele que está tomando a frente, abrindo a escola e joga isso para o pai. Isso não existe. Em nenhum lugar do mundo existe um negócio desse. Está certo? Então, faça seu comentário aí. Você que é profissional da educação ou que pretende trabalhar na educação, que acompanha o canal, a opinião aqui é de todos. Muitos são pais, mãe, têm irmão pequeno. Então, todo mundo está convidado a fazer o comentário aqui. Está certo? Para finalizar, quem puder ajudar o canal, na descrição do vídeo, tem um link que você vai na página de doação, clique em Doar com o PEG Seguro, vai abrir o formulário, você preenche todos os campos, coloca o valor que você quiser doar, que você puder, obviamente. Está certo? Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Valeu! E aí E aí